A Paz do Senhor E na vida da amada igreja, amém? Trouxe uma passagem de hoje que se encontra no livro do Novo Testamento Livro do, segundo escreveu, nosso médico amado Através do Espírito Santo Lucas Lucas capítulo 19 A partir do verso 1 Que vai falar ali de um homem muito rico Para você que está acompanhando através desse canal Ebenezer, o canal oficial Não deixe de deixar o seu like, deixar o seu joinha Um gostei, se inscrever no canal e deixar o comentário Todos os comentários são lidos Amém? Meus queridos e amados irmãos Que o Todo-Poderoso possa ser grandemente abençoador Na sua vida, amém? Creio que hoje Deus tem uma palavra direta para o seu coração Então não deixe de abrir a sua Bíblia Não deixe de acompanhar os versículos que vão ser lidos aqui nessa noite E após a pregação dessa mensagem Não deixe de continuar lendo a palavra de Deus Eu sei que ela tem uma grande resposta Para todas as suas dúvidas que estão no teu coração Amém? Então, livro de Lucas, lá no Novo Testamento Capítulo 19 Que tem como título Zaqueu, o publicano E a palavra de Deus vai dizer a partir do verso 1 Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade Eis que um homem chamado Zaqueu Maioral dos publicanos e rico Procurava ver quem era Jesus Mas não podia, por causa da multidão E por ser ele de pequena estatuta Estatuta Então, correndo adiante Subiu a um sicomoro a fim de vê-lo Porque por ali havia de passar Quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima Disse-lhe Zaqueu, desce de pressa Pois me convém ficar hoje na tua casa Ele desceu de toda a pressa E recebeu com alegria Amém, amados irmãos? A palavra de Deus nessa noite Vai falar a respeito de um homem muito rico Um homem esse que por nome se chama Zaqueu E é interessante, meus queridos, amados irmãos Que Zaqueu era um homem Vamos assim dizer, de grande autoridade Um homem de grande influência naquela cidade Zaqueu era um homem conhecido por muitos Mas, porém, ele era odiado Zaqueu não era bem visto pelos próprios judeus Pelos próprios compatriotas Vamos dizer assim Zaqueu não era bem visto pela população daquela cidade Porque creio eu, meus irmãos Na minha visão Que Zaqueu era tido como um traidor Porque Roma contratava as pessoas Para que ela possa recolher imposto da cidade E aqueles impostos que eram recolhidos, meus irmãos Aquele que era o publicano Recebia uma parte Porém, a palavra de Deus vai dizer Que Zaqueu não era apenas Um publicano Não era apenas um cobrador de impostos A palavra vai mencionar Que Zaqueu, ele era chefe Dos cobradores De impostos Zaqueu era um tipo de gerente Era um tipo de fiscal Dos cobradores de impostos Zaqueu não era apenas uma pessoa Que cobrava impostos Assim como Mateus era Porque Jesus chegando até certo local Ele vai chamar um homem que estava colheita Um homem que estava ali recebendo os impostos E ali Jesus vai dizer Levanta e segue-me E esse homem por nome de Mateus Levanta e começa a seguir Jesus Mas porém, Mateus era apenas um cobrador de impostos Porém, diferente de Zaqueu Zaqueu já era o chefe Dos cobradores de impostos Zaqueu recebia uma porcentagem Acima daqueles tributos Que eram recolhidos pelos cobradores de impostos Ou seja, Zaqueu estava num patamar Um pouco mais elevado Mas porém, Zaqueu não era bem visto pela população Zaqueu não era bem visto pela multidão Zaqueu não era bem visto pelo povo Era tido como traidor Porque Roma contratava pessoas Como foi dito E geralmente essas pessoas que Roma contratava Se os irmãos for pesquisar e estudar um pouco Vai ver que essas pessoas que eram contratadas Eram pessoas ali mesmo da cidade E sendo um cobrador de impostos Zaqueu sabia quem tinha Quem podia De quem mais ele podia arrecadar De quem mais ele podia extorquir Não, esse eu vou extorquir Porque eu sei a vida dele Eu sei que ele pode Então, Roma trabalhar dessa forma Então, por isso que Zaqueu era tido como um homem ali Não bem visto por muitos Como um traidor Porém, meus queridos e amados irmãos Zaqueu Ele vai sentir uma certa curiosidade no seu coração Zaqueu vai sentir uma alegria Em conhecer Jesus Zaqueu, ele vai ter uma preocupação Em saber quem era Jesus Os irmãos sabem muito bem da passagem Talvez Zaqueu já sabia quem era Jesus Porque Jesus por onde passava A sua fama corria Jesus por onde passava A circunvizinhança Ficava sabendo dos feitos e os milagres de Jesus Ou seja, meus queridos e amados irmãos Creio que a notícia chegou até Zaqueu Zaqueu sentiu em seu coração E de saber quem Aprofundamente Aprofundadamente Quem era Jesus Zaqueu sente no coração Sente essa preocupação Sente essa curiosidade Assim como você sentiu uma vez Assim como eu senti uma vez Em conhecer melhor quem era Jesus Assim, aquele dia que você sentiu no seu coração De saber quem era Jesus Procurou uma igreja Ou talvez alguém te convidou E veio para a igreja Mas você já sabia no seu coração Quem era Jesus Mas porém estava fechado Zaqueu estava dessa forma Assim como você aceitou Jesus Naquele dia Que talvez você não esquece Porque eu não esqueço Do primeiro dia que eu entrei Do primeiro dia que foi perguntado Se alguém aceitava Jesus Se alguém queria se render aos pés de Jesus Desse dia No dia da minha conversão No dia que eu aceitei Jesus Esse dia eu não esqueço E eu creio que você também não vai esquecer desse dia Então Zaqueu ele sente Essa alegria no coração Essa vontade de conhecer Jesus E a palavra de Deus vai dizer Que Jesus chega na cidade E Jesus começa a passar E Jesus está passando Jesus está passando De repente você está ouvindo Essa mensagem E você ainda não se rendeu Aos pés de Jesus Mas uma coisa eu te digo Nessa noite Jesus está passando Jesus está passando Aí perto de você Jesus está aqui na igreja Ele está passando Jesus está em todo lugar Que você quer que vá Jesus está no teu trabalho Jesus está dentro do ônibus com você Jesus está na rua Jesus está na escola Jesus está na faculdade Jesus está dentro da sua casa Jesus está passando na rua Você vai ouvir a notícia Que Jesus está passando E muita gente Meus queridos Amados irmãos Ao saber que Jesus Ao pressentir que Jesus Está passando Não faz nada E uma coisa eu quero te dizer Nessa noite aqui Uma coisa eu vou te falar Nessa noite Meus queridos Jesus não para de passar Jesus está passando E breve voltará Aproveita essa oportunidade Agarra essa oportunidade Assim como o Zaqueu fez Assim como ele teve Essa preocupação Assim como ele teve Essa curiosidade Assim como o Zaqueu O publicano O cobrador de imposto Chefe do cobrador Dos impostos Teve essa vontade Não deixe a sua oportunidade Passar meus queridos Jesus está passando E o lugar mais alto Que você pode estar É aos pés de Jesus Meus irmãos Faça o que acontecer Aconteça o que tiver que acontecer Não deixe de falar com Jesus Não deixe de correr Atrás de Jesus Não deixe de querer Chamar a atenção de Jesus Procure saber quem é Jesus Vai atrás de Jesus Quer saber quem é Jesus Meus queridos amados irmãos Abre a porta do seu quarto Feche a porta Vá para perto da tua cama Ajoelha E comece a falar com ele Meus queridos Porque ninguém vai ao Pai Se não for através de Jesus Jesus Cristo é o único caminho A verdade e a vida E uma coisa eu te digo nessa noite Jesus está passando E ele pode estar passando Perto de você agora Basta você se levantar Basta você se erguer E procurar a Jesus Cristo Aqui nós vemos na passagem Meus irmãos Que havia uma grande dificuldade Para Zaqueu Porque ele era De baixa estatura Ou seja Ele era pequeno E Zaqueu encontra uma primeira dificuldade Que é a multidão E talvez meus queridos Conjecturando que eu Por ele não ser muito Muito visto pela população Talvez por ele não ser Tão amado Ser mais odiado Do que elogiado Talvez ao passar Pela multidão Ou ao tentar Passar pela multidão Zaqueu pode ser Que ele tenha sido exprimido Pode ser que tenha Fechado a puta para ele Pode ser que ele não tenha Conseguido passar Até porque Zaqueu Ele era mais baixinho Ele era menorzinho Que os outros A palavra de Deus Menciona isso Mas Zaqueu Ele vai ter uma estratégia Ele vai correr Diante Da multidão E vai procurar Uma árvore E vai subir nessa árvore Por nome de Figueira Brava E é interessante Que essa árvore Se os irmãos for pesquisar Ela chega no máximo Dez metros E ela é de tronco curto Porém os seus galhos São fortes E Zaqueu subindo Nessa árvore Ele consegue ver Jesus É interessante que Zaqueu Por sua baixa estatura Não deixe aquilo Te impedir Zaqueu vê a multidão Mas o que há No coração de Zaqueu É muito maior Do que a multidão O que há No coração de Zaqueu É muito maior Do que a sua estatura Zaqueu sobe Nesse cicomoro E de lá Ele consegue ver Jesus Mas é interessante Que a palavra de Deus Vai dizer Que mesmo Zaqueu Estando lá em cima Ninguém menciona O nome de Zaqueu A multidão nenhuma Fala Zaqueu Desce daí É Zaqueu Ninguém chama Zaqueu Mas Jesus Cristo Ele vai falar Zaqueu Jesus Cristo Ele vai olhar Para cima E vai falar Zaqueu Desce Zaqueu Mas desce Depressa Porque hoje Convém Me posar Na sua casa É interessante Meus queridos Amados irmãos Que para Zaqueu Ver Jesus Zaqueu Teve que subir Para Zaqueu Ver Jesus Zaqueu Ele corre Passa a multidão E sobe Mas para Jesus Entrar na casa De Zaqueu Zaqueu Desce de pressa Jesus fala Zaqueu Desce E desce de pressa A palavra de Deus Vai dizer no verso 6 E ele desceu A toda pressa E o recebeu Com alegria Para ver Jesus Muitas das vezes Nós temos que subir Meus queridos Mas o máximo Que a gente pode subir É numa árvore No máximo Que a gente pode subir É 10 metros Mas para que Jesus Entre na sua casa Nós precisamos descer Meus irmãos E precisamos descer É depressa E assim como Zaqueu desceu Nós temos que descer E receber Jesus Com alegria Jesus está A porta e bate Apocalipse Capítulo 3 Verso 20 Vai dizer Que Jesus Está a porta e bate E se alguém ouvir a voz E abrir a porta Jesus entrará E ceiará com ele E ele com Jesus E Jesus vai mencionar No próximo versículo Que assim como Ele foi vencedor E acentrou no trono Junto com Deus Jesus Dará autoridade Para esse vencedor Que abrir a porta E ceiar com Jesus Centrar junto com Jesus No trono também Então Jesus está A porta e bate Nós podemos subir Mas quando nós estivermos Lá em cima Jesus vai dizer Olha Desce E desce é hoje Igual ele falou para Zaqueu Zaqueu Desce amanhã Não Zaqueu Era para ontem Não Zaqueu Daqui duas horas Não Zaqueu Semana que vem Não Jesus disse Olha Zaqueu Desce E desce agora E desce depressa Então nós podemos Muitas vezes subir Meus amados irmãos Mas nós devemos o que? Descer Porque o lugar mais alto Que nós podemos estar Meus queridos Amados irmãos É aos pés de Jesus Jesus está passando Zaqueu ficou sabendo Da notícia Zaqueu já tinha No seu coração A vontade de conhecer Jesus Jesus está passando Jesus passou Jesus viu ele Mandou descer E ele obediente Desceu depressa Porque Jesus está A porta batendo E Zaqueu está fazendo o que? Abrindo a porta E recebendo com alegria Receba Jesus com alegria Na sua casa Meus queridos Ele tem uma mudança Muito grande Para você Espiritualmente falando Meus queridos Aqui tem promessas Para você Aqui tem algo Aguardando você Dar o primeiro passo Se você começar A ler as escrituras Se você começar A estudar as escrituras Você vai ver Quão grande E maravilhoso é O nosso Jesus Cristo Porque quando Jesus Cristo Chega Meus queridos Amados irmãos Tudo tem que mudar Quando Jesus Cristo Entra na casa Meus queridos Amados irmãos Tudo tem que mudar Se não mudou É porque tem algo de errado Porque quando Jesus chega Tudo muda E muda é para melhor Meus queridos Amados irmãos Zaqueu estava preocupado Zaqueu estava ansioso Queria conhecer Mas quando Jesus chegou Zaqueu desceu E Zaqueu desceu Depressa E com alegria Se tem alguma coisa Te impedindo nessa noite Meus irmãos Esqueça tudo Se é dívida Se é droga Se é vício Se é problema no casamento Se é os filhos Que está dando trabalho Se é no emprego Que não está muito bem Se é a falta de emprego Esquece tudo isso Procura Jesus Desce hoje Mas desce agora Porque ele está dizendo Não é amanhã não Ele está dizendo É hoje Desce hoje Porque hoje Convém Jesus Posar na sua casa Amém meus queridos Amados irmãos E assim Zaqueu abriu a porta E Jesus entrou Na casa de Zaqueu É interessante Meus queridos Amados irmãos Que Zaqueu Ele vai subir Zaqueu Para ver Jesus Ele teve que subir E muitas das vezes Jesus está mandando o que? Descer Pega isso aqui Meus queridos Amados irmãos Zaqueu Teve que subir Para ver Jesus Mas para Jesus Entrar na casa de Zaqueu Zaqueu Teve que descer Mas de repente Você está se questionando Mas de repente Você está falando Mas Jesus Para mim subir Foi tão difícil Jesus Jesus Para mim chegar Nessa categoria Que eu estou Foi tão doloroso Jesus Jesus Para mim chegar Nesse cargo aqui Jesus Foi anos E o Senhor Quer que eu desça agora Jesus Para mim Chegar aqui Nessa hierarquia Mais alta Eu Tive que ralar muito Jesus E hoje O Senhor Está me pedindo Para descer Jesus Jesus Eu tive que pagar Para chegar Nesse nível Mais alto Jesus Para subir Foi difícil Eu subi Descer Descer Fui caindo Mas consegui Aqui Pelos meus braços Pelas minhas forças Jesus Hoje eu estou Aqui em cima Esse emprego Hoje que eu estou Aqui foi porque Eu ganhei Foi porque eu consegui Foi porque eu conquistei O Senhor está me mandando Descer Jesus De repente De repente Você está se questionando De repente Você está perguntando Para Jesus Mas Jesus O Senhor está mandando Eu descer Foi tão difícil Conseguir Meus irmãos Desce Larga tudo Desce Esqueça tudo Mas desce Para ver Jesus Desce porque Jesus Quer fazer Morada Na sua vida Meus queridos A palavra de Deus Vai dizer Todos os que viam Isto Murmuravam Dizendo Que é Que ele Se hospedara Com um pecador Meus queridos Amados irmãos Jesus não Veio para os sãos Jesus não Veio para os Que estavam Curados Jesus Veio para os Enfermos E veio para os Pecadores Para que eles Se arrependam Meus queridos Amados irmãos E muitos ali Começou a questionar Mas esse aí É Satanás Querendo te derrubar Esse é Satanás Querendo te desanimar Não ligue Para o que Satanás Está tentando fazer Não ligue Para o que o mundo Está tentando fazer Porque o mundo Meus queridos Amados irmãos Não quer Aqui você Dentro da igreja Não Satanás Quer você Lá fora Satanás Não quer Ver você Aqui dentro Não Porque Satanás Ele não se preocupa Com quem está lá fora Satanás se preocupa Com quem está Aqui dentro Então meus irmãos Se você já aceitou Jesus Se você está Firme na igreja Se você está Sendo fiel a Deus Se você está Fazendo a obra Meus queridos Aquele que está De pé Cuide para que não Caia Então continue Perseverando Continue buscando Continue orando Continue jejuando Continue descendo Aos pés de Jesus Continue entrando No seu quarto E fechando a porta E conversando com Aquele que é digno De toda honra E toda glória Converse Meus irmãos Em secreto Com aquele Com o papai Do céu Que criou Todas as coisas Porque esse Deus celestial Saberá te recompensar Meus queridos Amados irmãos Então aqui nós vemos Que Jesus Entra na casa De Zaqueu E a palavra de Deus Não menciona O que foi dito ali A palavra de Deus Não é clara Qual o argumento Qual a conversa Que teve Entre Jesus E Zaqueu Eu só sei te dizer Uma coisa Meus irmãos Quando Jesus Entra na tua casa Ele vem para mudar A sua vida Quando Jesus Entra na sua casa Ele vem para mudar O seu lar Quando Jesus Entra na sua casa Ele vem para mudar Aquele quarto Quando Jesus Vem para a sua casa Ele entra para mudar O ambiente Ele entra para mudar Aquele quadro dificultoso Que está na tua vida Quando Jesus Entra É para mudar O teu casamento Para melhor Quando Jesus Entra É para o teu filho Voltar para casa Quando Jesus Entra É para o seu emprego Ser próspero Quando Jesus Entra Meus queridos Amados irmãos Tudo vai ser mudado Aqui nós vemos Meus queridos Amados irmãos Que Zaqueu Ao conversar Com Jesus Ele vai ver Zaqueu Quando conversa Com Jesus Zaqueu Quando abre a porta Para Jesus E senta na mesa Com ele Para ceiar Nós vemos Que Zaqueu Ele reconhece O mal Que fazia Para os outros Na conversa No diálogo Que Zaqueu Teve com Jesus Ele decide Em seu coração Indenizar A quem Ele prejudicou Meus queridos Amados irmãos Além do que A lei Exigia Porque não foi Só uma boa vontade De Zaqueu Ali em dizer Olha Senhor Jesus A partir de hoje Eu dou metade Dos meus bens Aos pobres Olha A partir de hoje Se eu defraudei Eu dou Quatro vezes Duplicado Quadriplicado Para quem Eu defraudei Não Meus queridos Amados irmãos Nós vemos aqui Que Zaqueu Ele conhecia Da lei Porque a lei Exigia tal coisa Nós vemos aqui Por exemplo Em Ex do capítulo 22 Verso 1 Vai dizer Se alguém Furtar Boi Ou ovelha Ex do capítulo 22 Verso 1 Acompanha aí Se alguém Furtar Boi Ou ovelha E degolar Ou vender Por um boi Pagará Cinco boi Pela ovelha Pagará Quatro Se nós vermos também Meus irmãos No segundo livro De Samuel Capítulo 12 Verso 6 Olha o que a palavra De Deus vai dizer E pela cordeira Isso é Davi com Natan E pela cordeira Tornará A dar Quadruplicado Porque fez tal coisa E porque Não se compadeceu E se nós buscarmos Na palavra de Deus Ela vai continuar falando Aqui por exemplo Em provérbios Capítulo 6 Olha o que a palavra De Deus vai dizer Lá no verso 31 Mas Encontrando Vou ler o 30 também Não se injuriaria O ladrão Quando furta Para saciar Sua fome Saciar a sua Alma tendo fome Mas encontrando Pagará Sete vezes Tanto Dará toda A fazenda De sua casa Ou seja Meus irmãos Aqui na lei Aquele ladrão Que roubou Se for pego Ele tem que devolver Quatro vezes mais Se for pego Roubando um boi E degolado E vender o boi Ele terá que dar Um boi Bem melhor Bem melhor Do que aquele Que ele roubou Ou seja O ladrão aqui Tinha que devolver Aquilo que Isaqueu lá Não foi só uma bondade Do seu coração Não Aquilo que Isaqueu lá Meus irmãos Fez Foi uma Transformação Que teve Na vida dele Através Do nosso Senhor Jesus Cristo Muitos podem dizer Que o milagre Meus irmãos De Batimeu Foi maior Porque retomou De volta A vista Mas nós vemos Que o milagre Da transformação É muito maior Nós vemos aqui Meus irmãos Que uma pessoa Que deixa De fazer Aquilo Que deixa De cometer Aquelas coisas Que deixa De defraudar Que deixa De roubar Que deixa De cometer Os pecados Uma pessoa Que vem se converter A Deus E começa a deixar Tudo o que fazia Lá atrás Todo o seu passado Pecaminoso E se rende Aos pés De Jesus Isso é o maior Milagre que tem O milagre Da conversão O milagre Da transformação Então o que aconteceu Ali dentro da casa De Zaqueu Meus irmãos Foi o milagre Da transformação Porque Zaqueu Reconheceu Que ele estava Prejudicando Que ele estava Roubando Ele reconheceu Que o mal Que ele fazia Meus irmãos Era muito maior Do que a lei Exigia Então ele decidiu Dar a metade Dos seus bens E se aquele Que ele se sentir Que defraudou Que prejudicou Ele daria Quatro Vezes mais Ou seja Aqui nós Vemos que Zaqueu Meus irmãos Deixou Aquela ânsia Gananciosa De obter Nós vemos aqui Que Zaqueu Deixou Aquela vontade De conquistar De conquistar Nós vemos aqui Que Zaqueu Deixou Aquela gananciosa Vontade De ficar Mais rico Então a partir Dessa transformação Zaqueu Já não via Mais os bens Materiais Zaqueu Já não focava Mais nas suas Riquezas Zaqueu Já não tinha Aquelas coisas Como foco Principal O foco Principal Agora É Jesus Cristo O foco Principal Agora É estar Aos pés De Jesus Cristo Porque meus irmãos A partir do momento Que Jesus Entrou na casa De Zaqueu Jesus Reconduziu Zaqueu A sua condição De filho De Abraão Por isso que nós Vemos ali Meus irmãos Que quando Jesus Entra na casa Meus irmãos Tem uma transformação Quando Jesus Entra na casa Tem que mudar Quando Jesus Entra na casa Se tiver hospedada A tristeza Quando Jesus Entra Até a tristeza Vai pular De felicidade Até a tristeza Vai pular De alegria Quando Jesus Entrar na tua casa E eu creio Nessa noite Meus irmãos Que você Tem a oportunidade De deixar Jesus Entrar na tua vida Hoje você Tem a oportunidade De deixar Jesus Entrar na tua casa Mas missionário Jesus já está Na minha casa Jesus já está Na minha vida Então continue Pregando a palavra De Deus Continue pregando O evangelho Aos quatro cantos Do mundo Continue cumprindo O id Porque o id Meus irmãos É uma missão Que nos foi dada Jesus diz Id E esse id Ele tem que ser feito Até a volta De Jesus Cristo Se você já tem Jesus na sua vida Se você já tem Ajoelhado aos pés De Jesus Se você já tem Comunhão com Deus Continue pregando O evangelho Porque assim como Você conheceu Jesus Assim como eu conheci Jesus através de alguém Tem alguém aí fora Precisando ouvir A palavra de Jesus E você pode ser Essa pessoa Que vai pregar a palavra E um dia eu creio Que você vai ver Essa pessoa Lá na frente Aceitando Jesus E uma alma a mais Vai estar lá no céu E os anjos Vai estar fazendo festa Diante de Deus Por um pecador Que se arrepende Meus queridos É interessante Que a palavra de Deus Ela vai trazer Uma parábola E vai falar ali Da parábola Das 100 ovelhas Onde um certo homem Ele deixou As 99 ovelhas No deserto E saiu atrás Daquela uma Que se perdeu E a palavra de Deus Aqui resumidamente Falando por mim Vai dizer Que ele encontrou Essa ovelha E ele pega ela Coloca nos lombos E traz ela de volta Com júbilos Meus irmãos E convida os amigos E começa a festejar Porque aquela ovelha Que estava perdida Ela foi achada E é interessante Meus queridos Amados irmãos Que no final Dessa parábola Vai dizer Que Jesus veio Para salvar O que estava perdido E o que estava perdido Foi salvo Olha só Digo-vos Que assim haverá Maior júbilo No céu Por um pecador Que se arrepende Do que Por noventa e nove Justo Que não necessita De arrependimento Ou seja Meus queridos E amados irmãos Jesus veio Para achar O que estava perdido Jesus veio Trazer alegria Para o que estava perdido Jesus veio Salvar o que estava perdido E é interessante Que depois da parábola Meus irmãos Vem uma outra parábola No verso nove No verso oito Que vai falar Da dracma perdida Os irmãos sabem Dessa história E é interessante Que no final Dessa parábola Lá no verso dez Vai ser dito Dessa forma E eu vos afirmo Que de igual modo Há júbilo Diante dos anjos De Deus Por um pecador Que se arrepende Então meus queridos Amados irmãos Jesus veio Para mim Jesus veio Para você Jesus veio Para todos nós Muitos ali Naquela passagem De Zaqueu Vai dizer Como pode Jesus Se hospedar Na casa de um pecador Mas quem não tem pecado aqui Aquele que não tem pecado Atire a primeira pedra Sonda o teu coração Busca aí A palavra de Deus mesmo Vai dizer Que aquele Que olhar para uma mulher E desejá-la em seu coração Já adulterou Porque naquela época Meus irmãos Os religiosos Acreditavam que o adultero Era só quando você Ia para quatro paredes E ali cometia o adultero O pecado da carne A consumação Mas não Mas Jesus vai dizer Olha Aquele que olhar E cobiçar uma mulher Em seu coração Esse já pecou Então aquele que não tem pecado Que atire a primeira pedra Mas uma coisa Eu te digo aqui nessa noite Jesus veio salvar O que estava perdido Jesus veio salvar Aquele que precisa Porque há júbilo no céu Meus irmãos Por um pecador Que se arrepende Do que Noventa e nove Justo Que acha que não Necessita de arrependimento Logo após Vem a parábola Também do filho pródigo Os irmãos conhecem Onde o filho mais novo Saiu e gastou Todos os bens Dissolutamente E voltando para casa O pai está lá De braços abertos Mas é interessante Que o filho mais velho Fica com raiva E começa a questionar Pai Eu nunca te prejudiquei Pai Eu nunca fiz isso E sempre estive com o senhor E o senhor nunca me deu Um novilho Nem sequer Para me comemorar Com os meus amigos Agora vem esse Que desperdiçou tudo E o senhor faz Esse grande banquete Essa grande festa Mas é interessante Que o pai vai olhar Para o seu filho E vai dizer dessa forma No verso 22 O pai porém disse Olha só Chamou os criados E o filho que indignado Então é interessante Que olha só O que o pai vai dizer No verso 31 Então lhe respondeu o pai Meu filho Tu sempre estás comigo Tudo o que é meu É teu Entretanto Era preciso Que nos regogizássemos E nos alegrássemos Porque O teu irmão Estava morto E reviveu Estava perdido E foi achado E na passagem Que nós lemos De Zaqueu Meus irmãos Nessa noite Lá no finalzinho A palavra de Deus Vai mencionar Dessa forma Então Jesus disse Houve salvação Nesta casa Pois que também Este é filho de Abraão Porque o filho do homem Veio buscar E salvar o perdido Zaqueu estava perdido Assim como eu estava Perdido uma vez Na vida Assim como talvez Você possa salvar Zaqueu Zaqueu fazia parte Da missão De Jesus Zaqueu já sabia O nome de Jesus Ninguém falou O nome de Zaqueu Para Jesus Zaqueu apenas Sabemos que ali Houve um milagre Da transformação E Jesus Nos dias de hoje É o mesmo Que lá atrás Operou Esse milagre Um dos primeiros Milagres De Jesus Meus irmãos Foi nas bodas De Cana da Galiléia Onde ele transforma A água em vinho Ali houve O milagre Da transformação Foi um dos maiores Milagres Depois teve Da mulher adúltera Onde ele mesmo Meus irmãos Perguntou Para aquele povo Aquele que não tem pecado Atire a primeira pedra E ali muitos Buscaram em seu coração E viu Que todos eram indignos Todos eram pecadores E ali Jesus Vai perguntar Para aquela mulher Onde estão Teus acusadores E ela vai olhar E não vai ver ninguém E Jesus vai dizer Olha Nem eu Te acuso Porém vai E ela foi Ali houve O milagre Da transformação Mas é interessante Meus irmãos Que quando a transformação Vem É necessário Nós largamos tudo É necessário Fazer igual A que eu fiz Ele largou tudo Ele dividiu Metade da tua riqueza E se aquele Que ele defraudou Alguém Ele quadruplicou A tal Injúria Ele quadruplicou Meus irmãos Indenizou Aquele que foi Prejudicado Então é necessário Meus irmãos Que realmente O milagre Da transformação Seja em nossas vidas Porque o mesmo Jesus que transformou Lá atrás O mesmo Jesus Que curou Lá há mais de mil Anos atrás Há mais de dois mil Anos atrás É o mesmo Jesus que está Aqui nessa noite E ele quer Transformar a sua vida Ele quer curar a sua vida Ele quer trazer Um milagre de transformação Na sua vida Ele quer mudar Na sua vida Ele quer entrar Na sua casa Então fique com essa palavra Nessa noite Meus irmãos Jesus Jesus veio salvar O que estava perdido Jesus está passando Ele pode até olhar para cima Mas ele vai falar Olha Desce daí De repente você vai falar Jesus Mas está difícil Jesus foi tão doloroso Subir aqui Mas não importa Desce agora Desce depressa Desce sorrindo Desce alegremente Desce com alegria No seu coração E abra meus irmãos A porta para Jesus Porque Jesus está A porta e bate Basta você abrir a porta Para ele ceiar com você Jesus está passando Fique com essa palavra Nessa noite Guarda no seu coração Faça como Zaqueu Esqueça todas as coisas E busque a Jesus Comece agora O milagre da transformação Comece a sentir A transformação Que há na sua vida Através de Jesus Cristo O Filho de Deus Aquele que criou Todas as coisas Jesus Cristo Aquele que é o caminho A verdade E a vida Jesus Cristo Aquele que morreu Lá no madeiro Aquele que nos tirou Das garras de Satanás Aquele que pagou Meus irmãos E pagou Não foi barato não Pagou foi caro Meus irmãos Pagou com seu próprio sangue Não foi com prata Não foi com ouro Não foi com predas preciosas Que nós somos resgatados Da nossa vã maneira de viver Mas foi pelo preciosíssimo Riquíssimo Sangue de Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Quer subir? Desça Mas desça aos pés de Jesus Porque ele tem uma grande Transformação na sua vida Fique com essa palavra Nessa noite E eu agradeço a minha Rica oportunidade E que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Esteja com todos vocês Amém 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 Amém